Música Olá, muito bom dia pra vocês, estamos de volta com 6 horas de notícias e te convido a ficar com a gente aqui até as 7 horas da manhã onde eu e Mariana Rocha vamos trazer pra você de casa as principais notícias da madrugada e destas primeiras horas da manhã Bom dia pra você e pra você também, Mariana Rocha Bom dia, Juliano Couto, bom dia aos nossos telespectadores Depois de um feriadão, hein? Dá pra acordar cedinho aí? Só um diazinho pra ficar com a gente hoje Muita gente não vai trabalhar hoje, né? Emendou o feriado Então fica com a gente nessa manhã porque tem muita informação pra você Tem muita coisa boa hoje Mari tava de folga ontem, aproveitou, né? Sim, aproveitei, né? Olha, agora a gente quer aproveitar o programa com você Olha só o que a gente preparou pro programa de hoje Quatro homens envolvidos no homicídio a um sargento de reserva em Manaus são presos Ele foi assassinado depois de reagir a um assalto em uma loja de eletrodomésticos na Zona Leste Vendedor ambulante é atropelado e morto por um veículo em alta velocidade O motorista do carro foi levado à delegacia com sinais de embriaguez Homem morre soterrado em um deslizamento de terras O acidente foi na obra de uma empresa de transportes no Nova Esperança, Zona Oeste da capital Uma embarcação do tipo recreio naufragou próximo ao município de Carauari A marinha auxilia nos trabalhos de busca e salvamento Seis pessoas estão desaparecidas, entre elas uma mãe e os dois filhos Nossos repórteres mostram as celebrações dos fiéis católicos na capital e no interior do estado no dia de Corpus Christi, comemorado ontem Manaus recebe curso gratuito para alunos de música Além de músicos profissionais e amadores, é o Masterclass E no esporte nós vamos conhecer a história de um atleta do fisiculturismo que ganhou destaque e conseguiu vaga para representar o Amazonas no brasileiro da modalidade Isso e muito mais no Seis Horas Notícias Dessa sexta-feira, depois de um feriadão, que começa agora É isso aí Música Muito bom dia para você Olha, já quero a participação de você de casa Manda a sua foto para mostrar que já está acordado com a gente aqui no Seis Horas Notícias Através aí do nosso WhatsApp, que é o 993276649 Manda a sua foto, não esquece de colocar aí o seu bairro, colocar o seu nome direitinho Que daqui a pouco a gente coloca aqui na tela do Seis Horas Estava de folga ontem? Estava de folga hoje? Pois é, a gente quer saber Está tomando café aí? Mostra para a gente o que você está fazendo Porque daqui a pouco a gente também vai tomar café junto com você Olha só, desse lado aqui, a mesa já está sendo preparada Daqui a pouquinho a gente vai tomar café junto com você, eu quero a sua companhia Tá certo? Bom, a gente agora vai mudar um pouco desse assunto Porque a gente vai falar de algo muito preocupante Que ontem chocou não só o Amazonas, mas todo o país Foi notícia nacional E o Seis Horas de hoje começa com essa história aí da morte do sargento da Polícia Militar O Luiz Carlos da Silva Costa, que tinha 56 anos de idade E isso aí acabou gerando uma grande comoção entre a classe dos próprios PM da Polícia Militar Que ficou bastante revoltada Ontem aconteceu o velório e também o enterro do PM É isso que a gente vai acompanhar a partir de agora No velório, dor e revolta Familiares e amigos inconformados com tamanha crueldade Então é lamentável mais um pai de família E a família ficar abandonada por esse tipo de ser humano O sentimento é de angústia Uma revolta Um buraco profundo aí no nosso coração Que nosso irmão deixa O cortejo saiu às três da tarde E percorreu as principais avenidas da zona norte de Manaus O policial militar Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos Foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira Durante um assalto na Avenida Altas Mirim, na zona leste da capital O latrocínio foi no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública Anunciou redução de número de crimes violentos na capital O sargento reformado fazia a segurança desta loja de eletrodomésticos Que tinha acabado de fechar Sabendo que se tratava de um militar Os criminosos tomaram a arma da vítima Que ainda tentou reagir Mas foi baleada pelo menos dez vezes O circuito externo de segurança da loja registrou a ação dos bandidos Primeiro um tenta render o sargento, que reage Os outros dois suspeitos se aproximam E um deles começa a atirar contra o militar Em seguida, o segundo criminoso também efetua mais disparos Que atingiram as costas, abdômen, tórax e queixo da vítima Após o crime, grupamentos especializados da Secretaria de Segurança Pública Montaram uma operação para tentar localizar os suspeitos Um deles, identificado como Josué Ferreira Soares, de 19 anos Foi preso horas depois por uma equipe da Polícia Militar de Rio Preto da Eva Quando tentava fugir para Itacoatiara É ele quem aparece de camisa vermelha Nas imagens das câmeras de segurança do local Durante a abordagem, o homem chegou a se esconder Dentro do banheiro de um ônibus intermunicipal Em contato com esse infrator Ele repassou para a guarnição Que realmente havia participado do latrocínio Que temia pela sua vida Pois ao saber que era um policial militar Ele temia pela sua vida E estava tentando se refugiar no município de Itacoatiara Os três revólveres usados no crime foram apreendidos Mas a arma do militar ainda não foi encontrada Cinco criminosos teriam participado do latrocínio Três foram os executores E os outros dois davam apoio em um carro Estamos fazendo as diligências Tentando buscar onde esse carro se encontra Que não foi localizado até o momento A população pode ajudar informando Ligando o 90, passando informações Ou o 81 Que terá seu sigilo resguardado E ajudará nas investigações Para tentar identificar os outros indivíduos E saber a localização dos mesmos Para a gente poder efetuar as prisões O mais rápido possível Na delegacia, Josué se diz arrependido do crime Está arrependido E durante a tarde, o irmão de Josué Joelson Ferreira Soares, de 23 anos Foi preso na casa onde morava No Jorge Teixeira Ele também é suspeito de participar do crime Os dois devem permanecer na delegacia De homicídios e sequestros Até o fim das investigações Vale lembrar que este não foi o primeiro PM Baleado dentro de uma das lojas do grupo Em abril, o também sargento Adeilton Moreira Guedes, de 36 anos Foi atingido no rosto Depois de reagir a um assalto Na zona centro-oeste de Manaus Assim como desta vez A ação dos criminosos Também foi registrada em vídeo Por câmeras de segurança O militar, que já recebeu alta do hospital Também estaria fazendo segurança do local Pois é, e a polícia Trabalhava aí com a possibilidade De cinco envolvidos nesse crime Mas a investigação acabou concluindo Que quatro pessoas participaram do tiroteio Que acabou matando o PM Joelson Ferreira Soares, de 23 anos Josué Ferreira Soares, de 19 Marclei Moraes de Souza, de 20 anos E Charles Sanches Moraes, de 27 anos Foram presos Apontados na participação do assassinato Do sargento Luiz da Silva Costa Que tinha 56 anos Charles e Marclei levaram o carro usado na fuga E a arma roubada do sargento De acordo com a polícia Joelson já tinha sido preso no ano passado Após confessar que praticava assaltos Dentro de ônibus do transporte alternativo E também de rotas do Distrito Industrial Entre duas e três vezes por semana Os assaltos aos ônibus Já era aí considerado por ele Como atividade de rotina E já Josué Ferreira Tem passagens pela polícia Por roubo, latrocínio E porte ilegal de arma de fogo E olha, a gente vai mudar Um pouquinho de assunto Para falar de um acidente Que acabou acontecendo aqui em Manaus Um vendedor ambulante Ele foi atropelado e morto Depois que estava ali próximo a uma calçada E aí veio um carro em alta velocidade E acabou atingindo ele O acidente foi por volta da meia-noite Desta quinta-feira Na Avenida Laguna No bairro Lírio do Vale Zona centro-oeste de Manaus Segundo moradores A vítima era vendedor de verduras ambulante E teria finalizado uma jornada de trabalho E desceu da linha 014 naquela parada Em seguida, no mesmo local Foi atingido por um veículo em alta velocidade O impacto da batida foi tão grande Que o corpo do homem foi arremessado Por vários metros na via E ainda teve uma das pernas decepadas A vítima, identificada como Salles Oliveira De aproximadamente 50 anos Era ex-morador de rua Essa comerciante conta que deu abrigo para ele Na casa dela Eu cedi para ele, porque ele pediu para ficar aí Aí eu cedi para ele Aí as meninas davam antes Dava moço para ele dar comida Dar café Aí de tarde ele ia embora trabalhar Depois de atropelar o vendedor ambulante O motorista identificado como Jonathan da Silva Aires De 22 anos Ainda atingiu um outro veículo Que estava estacionado na via Em frente a uma área de comércio Moradores relataram que ele apresentava Sinais de embriaguez E queria fugir do local Por isso foi agredido por populares Porque ele queria fugir Encontraram, disse que droga no carro dele Ele estava bêbado Não tinha carteira O carro não era dele O suspeito foi encaminhado à delegacia Para prestar depoimento Moradores e trabalhadores Reclamam da imprudência de motoristas no local Muitos passam na via em alta velocidade E fazem manobras proibidas Inclusive já era para ter um semáforo aqui Entendeu? Certo? Porque colocaram essa sinalização aqui Mas não serve de nada Quando eles vêm Ele vem em alta velocidade Quando eles querem virar Eles vêm de qualquer jeito Nem sequer param para olhar Fica aí a solicitação dos moradores Para mais sinalização aí nessa via A gente mesmo Nossa equipe de reportagem Já esteve no local Mostrando essa situação Realmente atravessar ali É bem complicado Olha, um homem morreu Soterrado Depois de um deslizamento de terra Isso foi em uma obra De uma empresa de transportes Lá no bairro Nova Esperança Na zona oeste de Manaus A vítima foi o empreiteiro José Carlos Ibeiro De 47 anos Uma moradora Que preferiu não se identificar Ajudou a desenterrar o homem Que ficou completamente coberto pelo barro A gente escutou O vigia gritar Pedindo ajuda Então a gente correu Para tentar ver o que tinha acontecido E o que a gente podia ajudar Quando vimos que Vimos não Ele informou que tinha um rapaz Soterrado Não dava para ver o rapaz Tinha muito barro em cima Ele teve que usar a máquina ainda Para cavar Até a gente conseguir ver um pedaço do rapaz E tentar com a mão E tentar ir puxando Até conseguir tirar o rapaz De acordo com o corpo de bombeiros José Carlos seria o empreiteiro da obra E estaria aqui para coordenar Mais um dia de trabalho Durante a escavação O homem estaria em uma localização de risco E na hora do deslizamento de terra Foi soterrado E veio a óbito Chegando no local Encontramos o cidadão soterrado Nossas equipes E foi feito com muito cuidado A retirada O resgate dessa vítima Que infelizmente Posteriormente Foi constatado Que realmente estava em óbito O SAMU chegou a ser acionado Mas a vítima Sequer chegou a ser socorrida Dada a gravidade dos ferimentos Informações extraoficiais Dão conta que a obra Já teria sido embargada Mas foi reiniciada Pouco tempo depois Tragédia, né? E uma embarcação A cidade de Carauari Do tipo recreio Que faz transporte de passageiros Naufragou Na comunidade do Bacaba Que fica próximo Ali ao município de Carauari No interior do Amazonas A Marinha do Brasil Informou que enviou Uma aeronave Do esquadrão de helicópteros Até o local Para apoiar os trabalhos De busca e salvamento Seis pessoas Ainda estão desaparecidas Entre elas Uma mãe E os dois filhos A Marinha Ainda está no local Dando suporte Para os bombeiros E é preciso ter Bastante atenção Principalmente agora Nessa época Em que o rio está cheio Principalmente no Rio Solimões Quando muitos troncos De árvores Acabam se aproximando Das embarcações Está aí a lista De desaparecidos A Marinha Continua dando suporte Ao Corpo de Bombeiros Na busca e salvamento E olha Agora a gente vai falar Um pouquinho Com a Meixa Piama Ao vivo Que vai trazer Mais ocorrências policiais Durante essa madrugada Vamos falar agora com ela Meixa Piama Bom dia para você Quais as ocorrências Que você traz aqui? Bom dia Juliano Bom dia Mariana Bom dia a todos Que estão acompanhando Do programa 6 horas notícias Eu trago as ocorrências policiais Porque na noite Desta quinta-feira Um homem foi assassinado Com 10 tiros Na rua 10 No bairro do Mutirão Na zona norte de Manaus Ele ainda chegou A ser encaminhado Para um hospital Aqui da capital Mas ele morreu Minutos depois De dar entrada Na unidade hospitalar O corpo dele Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal E a delegacia de homicídios Deve estar investigando Esse caso Quatro mulheres Foram presos E um menor apreendido De 14 anos Em um shopping Da zona norte da capital Suspeitos de estarem Furtando Várias lojas A polícia recebeu A denúncia De que essa quadrilha Estaria entrando Dentro das lojas E escondendo as coisas Dentro das bolsas Em que elas carregavam E em seguida Elas estariam levando Essas coisas Para um carro Depois de receber Depois de receber a denúncia A polícia conseguiu Identificar o veículo No qual as quatro Suspeitas foram presas E encaminhadas Para o 6º Distrito Integrado de Polícia Também na zona norte Da capital Onde elas foram indiciadas Pelos crimes de roubo Roubo majorado E corrupção de menores E uma embarcação Que tinha como destino O município de Manacapuru Foi atacada Pelos piratas dos rios A polícia ainda chegou A fazer contato Com os municípios De Anamã E Anori Para que fosse feita A abordagem de rotina Só que como a lancha Estava em alta velocidade Não foi possível Realizar essa abordagem Depois disso A polícia conseguiu Contato com o dono Da embarcação Ele disse aos policiais Que os piratas Haviam levado Três malas E deixado uma E que dentro dessas malas Haviam drogas Depois de checar A embarcação A polícia encontrou A mala que foi deixada Pelos piratas E dentro da mala Havia 27 tabletes De possivelmente oxi Todo esse material Foi encaminhado Para a delegacia Do município De Manacapuru Juliano Essas foram as ocorrências Policiais de hoje Daqui a pouquinho Eu volto Trazendo mais informações Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Meixa Piamma Que situação Essa daí Dos piratas Dos rios A gente tem muita Ocorrência Principalmente lá no município De Coari Onde as ocorrências Acabam chegando Até a polícia E muitas das vezes Esses piratas Nem são pegos Eles tem lanchas Muito rápidas Trabalham de forma Muito ágil É uma situação Que o município De Coari Vem enfrentando Mas a gente quer mudar Um pouquinho de assunto Para trazer alegria E para você E a gente também Quer saber Ver se você está acordado Acompanhando aqui O Seis Horas Notícias Manda a sua foto Aqui para a gente Mostrando que está Tomando café Que está aproveitando O seu feriado Através do nosso WhatsApp Pode mandar vídeo também Mais curtinho Até 15 segundos Está aqui o nosso WhatsApp 993276649 Não sai daí A gente vai para um breve Intervalo comercial Mas na sequência Tem muito mais notícia Ao vivo para você Até a próxima